Ficaram em prisão preventiva 3 dos 10 arruídos indiciados por roubos violentos em Barcelos. A decisão surge poucos dias após as buscas da Polícia Judiciária. 3 dos 10 detidos por suspeitas de roubos em Barcelos ficaram em prisão preventiva. Os restantes 7 ficam obrigados a apresentações periódicas no posto de polícia da área de residência, proibidos de contactar os restantes arruídos e também de frequentarem determinados locais. As medidas de coação foram decretadas pelo Tribunal de Guimarães. Recorde-se que a PJ deteve os 10 indivíduos na passada terça-feira no decorrer de uma operação que incluiu buscas domiciliárias e não domiciliárias. As autoridades apreenderam droga, armas de fogo e objetos usados na prática dos crimes. O cerne das buscas teve lugar no acampamento das Andorinhas, na freguesia de Arcozelo. A investigação começou no último dia de janeiro deste ano, quando houve um tiroteio num café em Barcelos. Em causa estão cerca de 30 crimes, todos eles imputados a este grupo e que aconteceram este ano, mas também no ano passado. O gangue é acusado de roubo com arma de fogo, detenção de arma proibida, dano e dano agravado e com violência, furto e furto qualificado e também ofensas à integridade física. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti